Oi gente, boa tarde pra vocês. Hoje dia 29, estamos no Santuário São Francisco. Vou iniciar subindo aqui com vocês no Passeio das Almas. Vou andar aqui pelo Passeio das Almas. O Passeio das Almas E aí gente, como é que vocês estão? Estava com saudade de vocês. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, né? As principais, Instagram, TikTok, Facebook. Ó, daqui do Passeio das Almas dá pra gente ver. Tem uma vista panorâmica, né? Dá pra ver várias casas ali do outro lado. Dá pra ver o Padinho, ó. Olá. No YouTube, no Quai também. Então nós estamos nas cinco principais. Aqui o velário do Santuário. Lá os romeiros chegando, graças a Deus. Romaria de Nossa Senhora das Candeias, 2000 e 24. Sejam bem-vindos e bem-vindas sempre à cidade de Juazeiro do Norte. Nossa, né? De vocês, nossa, é de todo mundo. Pessoal buzinando, né? Algo cultural nosso. Avisando que chegou. Renovando aí a fé por ter chegado. Que Deus os abençoe sempre. A fé que move o sertão da mata. Que a gente vê o luzeiro, ó. Lá atrás. Lá na frente, no caso. Olá. Traça Monsenhor Juveniano. Mostrar um pouquinho pra vocês. Pra nós, que estás nos céus. A Santa Fe Graça, a Santa Fe, 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 a Santa Fe. A Santa Fe, 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 a Santa Fe. Amém. E deixe-nos cá. Amém. Lembrai de todos os malos, ó Pai. E dai-nos hoje à vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado. E entregue-os de todos os perdemos. Que é a entrada principal do santuário Os camelôs, né? O pessoal vendendo essas coisinhas Que Deus os abençoe Tem tudo, gente Roupa, rede, comida Jóia, ali ó, bijuteria Aqui pipoca, caldo de cana Panela lá na frente Tudo com preço acessível É vocês quando vierem visitar, né? Quando estiverem aqui Passem por aqui rapidinho Pra ver as coisinhas Tudo baratinho Que os romeiros chegando Sejam bem-vindos, romeiros Nesse encontro de irmãos Romeiro da mãe das dores Do Padre Cício Romão Eita, como é bom Esses redes tão bonitos, viu? Vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem Menina, bonita demais Ali jeans, ó Show Amém Aqui que a gente consegue ver melhor A Serra do Horto Olha que coisa linda, gente Tudo verdinho Tem uns pomba ali no posto, ó Que ramar linda aqui, ó Que os romeiros passeando Passei das almas Vamos passear também Romeiros chegando, ó Que coisa linda esse ônibus Uau Uau Acho que vai rodear Pra buzinar ali Em torno aqui Da imagem de São Francisco Um pouco Dá um zoomzinho ali Os romeiros estão rezando, ó Que coisa linda Aqui outro ônibus, ó Na lateral do santuário A gente tem o pessoal vendendo batata Comida Bombom, gente Tem de tudo aqui Tudo limpinho Pra vocês Ao redor, né Em torno do santuário Tem o pessoal vendendo as coisinhas Aí vocês visitam Que é tudo limpinho E gostoso Torre do santuário Com seus oito sinos Belíssimo Talvez o único carrilhão Que temos aqui na região Muito, muito lindo mesmo Senhora Tem, tem sim Tem, tem por ali também Nada Gente, eu vou pra ali Pra vocês verem Pra gente ver juntos, né O senhor do busque chegou Vou voltar aqui O senhor do busque chegou Amor Aqui O senhor do busque chegou Para o senhor Amém. Pronto, agora vamos lá. Nem mais chegando, viu? Aqui não para não, graças a Deus. Chegando aqui. Oh, beleza. Chegando aqui. Ali o Frei Benzendo, né? Coisa mais linda. Colocar na água benta. Que Deus os abençoe. É lindo, gente. Olha o pessoal chegando. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Pela intercessão do nosso particularly. São muitas as pernas. A benção de Deus tiver no país. Ai, meu amigo, eu também. Isso é meu herói. E vai viver. Talvez não entre. Vamos lá. 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 Como é bom Como é bom ser Romeiro Minha gente A gente vai até aqui É lógico Coisa mais linda Agora nós iremos visitar a igreja E por fim a gente vai Pela parte Inferior Do passeio das almas Mas daqui a gente vai Direto Para o santuário Sou Romeiro sim Quero o colégio O colégio Santo Antônio Estão arrumando e está ficando bonitinho Que é a loja Antiga loja Por aqui Aí é o passeio das almas Aqui é a gruta É por aí mesmo Tá bom? Pronto Tudo bom, né? Aqui está tendo confissão Viu? Pessoal, nós estamos na gruta Certo? Aí daqui a gente vai E adentrar o santuário Aqui Sala dos milagres Vou puxar mais aqui Aqui ó Aqui é a parte do coral Fica dentro da igreja Tá aberta aqui Tá Aqui é a parte, gente De trás do altar Olha lá São Francisco Menino Jesus ali São Francisco E agora a gente vai visitar A gruta Os primeiros descansando Deixa eu abrir mais a imagem Les Fechar Como eu sempre falo Em torno tem a galeria De imagens aqui do santuário Chegou pra Chegou Eu vou plug Isso Nas moedas Mas Tem coragem É Só que se sentiu Foi Cadê a lei É Cadê a lei É Cegar É 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 O que é isso? Vai agora ao santuário Que convento, gente Lindinho Cheio de natureza, muito bem Paz e bem Padre Cícero aqui Frei Damião Que é a secretaria da igreja E aí E aí agora a gente vai para a igreja Só que eu vou entrar Pela porta principal Vão com Deus, meu filho Vão com Deus, Nossa Senhora Ou cheguem, né? Oi Vai ser a entrada principal do santuário Vão com a gente vai para a igreja Uxaki. O Présépio ainda tá aqui, gente. Lembrando que o idealizador do Présépio foi São Francisco. Explicando bem direitinho aqui, ó. Primeiro Présépio foi São Francisco, quem fez em 1223. O Présépio foi São Francisco. O Présépio foi São Francisco. Aqui o túmulo de Dom Frei Geraldo, um santo no meio de nós. Obrigado, Dom. Dom Geraldo, por tudo. Abaixo de Deus, né? Vamos no outro lado. Vamos no outro lado. Gente, foi colocada uma imagem menor porque a maior foi pra restauração, certo? Então, por isso que tá a imagem menor. Há uma maior, né? Mas ela foi pra restauração. Por isso que tá pequenininha. Mas do mesmo jeito linda, né? O Sagrado Coração de Jesus nos acompanha sempre. Vou parar aqui um pouquinho com vocês. Vou parar aqui um pouquinho com vocês. Um pouquinho com vocês. E aí? O quê? A gente vai ter que ver. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Amém. Vamos lá, gente. Vamos andar um pouquinho. Santuário lindo demais. Por aqui, né? Ó, tem o pessoal vendendo coisa ali. Vamos lá, vamos lá. Os rumeiros chegando. Olha, Lifinha trabalhando. Lifinha! Esperando vocês aqui pra ser atendidos. Aqui o pessoal vendendo água, quebra-queixe, picolé. Muito bem. Oi, Aliança. Estamos no passeio das Amoros, a parte de baixo. Bom dia. Aqui a rua Monsenhor Esmeralda. Deixa eu abrir aqui. Aqui a rua Monsenhor Esmeralda. Eu vou entrar aqui no meio. E aí, depois a gente volta lá pro passeio das Almas. Vou entrar aqui. Eu quero ver vocês nos comentários, gente, se vocês identificam algum ônibus. Geralmente o pessoal vem, né? E sabe qual foi o ônibus que veio, qual a turma de vocês que estão aqui. Aqui o freio, né? Tá bem dizendo, jogando água benta no pessoal. Graças a Deus. E aí, que coisa linda esse saltazinho, ó, gente. Coisinha mais linda. O que a gente vai fazer? A gente vai arrodear pra ir ali pra frente. Aqui essas pilastras, né? Com a Via Sacra e na parte de trás, o Rosário, Santo Rosário. Vamos por aqui. Eu ia lá pelo passeio das Almas. A gente vai por aqui mesmo. Eu ia mostrando a vocês os ônibus. Movimentação aqui no Santuário São Francisco. Desde o Azul do Norte. Dia 24. Aliás, desculpa. 29 de janeiro de 2024. Então, 29 de janeiro de 2024. Eu ia dizer 2024. 30 de janeiro de 2050. E aí Amém. 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 Meu Deus do céu, como é bom. É bom demais. Vem aqui pra trás. Amém. Então tá aqui. Que Deus os abençoe sempre. Nos abençoe, né? O pessoal aqui no Passeio das Almas na parte superior. E o que a gente vai fazer? Olhem mais. Agora saindo, Jesus. Que Deus esteja com vocês sempre, sempre, sempre. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de fora. Praça Monsenhor Juveniano. Deixa eu abrir aqui o ângulo. Vou mostrar pra vocês aqui. Ticano, nossa, Bricana. Cabricana, aliás. Ticano, puta, puta, verdad. O que é isso aqui? Não, eu vou? Ah, tá, tá. Vamos lá. Aqui os jeans que eu estava mostrando lá em cima Os alumínios... Eita, coisa boa, viu? Quanto? Quarenta Quarenta Aqui é a Praça Monsenhor Gilviniano de Barreto Ali do outro lado, Praça das Cacimbas, José Geral da Cruz Ali da estação Tem parque, gente, lá, ó O parquinho geralmente funciona depois das seis horas Lá Ali também parece que tem parque Ali é o metrô, tá? O VLT Cariri É só atravessar aqui a praça E chega lá Lá do outro lado, a Praça dos Origens E a gente aqui vai retornar E aqui a imagem de Frei Damião de Bozano Rede boa mesmo Rede Salfilas Vou rodear aqui Sandália, panela, bacia Menino tem tudo Roupinha pra criança Mais panela aqui, ó Diga, senhor Pelas páginas, né? Pelas Juazeiro em Fotos Pelas outras páginas também Acompanhem a Romaria E se Deus quiser logo Vocês estarão aqui Em Juazeiro do Norte Em nome de Jesus Cristo Então um beijo, pessoal Fiquem com Deus Com Nossa Senhora Com São Francisco, né? Padre Cícero e Frei Damião Chero, minha gente E aí